Duas coisas que o presidente me pediu A primeira, que o brasileiro coma mais peixe E a segunda, que o Brasil produza mais pescado Então, eu sou o maior entusiasta, Jason Que esse empreendimento seja um sucesso Seja vitorioso, seja exitoso O Brasil com 8.500 quilômetros de costa Quando não produz até o momento Um quilo de peixe na piscicultura marinha E isso vai mudar a partir de agora E eu me alegro muito, John Que seja na nossa gestão Quando nós produzimos mais peixe Certamente, mais brasileiros comerão pescados Mais brasileiros estarão envolvidos Com as atividades de agricultura e pesca Indústrias serão envolvidas Cadeias de frio, embalagem Trabalhadores, agricultores, engenheiros de pesca Exportação, maior PIB, balança comercial